E fala galera, beleza? Aqui é o Ordem de Cê pra você, mais um canal de hoje, mais um espiral da nossa série de espirais E ontem, foi ontem? Sei lá mano, foi um dia desses aí, tava fazendo o espiral do ônibus e esse aqui é o segundo espiral, espiral Z, beleza? Michelin, fala aí, chocolate E aí galera? Otakus não se mexem, Marcelo tem o Vitinho, fala aí E aí? Olá, Marilene Comprar a Corrida GTA, mano, o bagulho fica doido Tem um americano gringão aí, Michelin, Aris Branco e o Joker tá participando aqui Então bora lá fazer esse bagulho que fica monstro, vamos lá Partiu então Ah não mano, explodiu, por que o carro andou pra trás? Mateuzinho Mateuzinho Ah, a porta abriu mano, o louco Tá de boa, tá de boa, vambora Buzanada aqui, vamos, 3, 2, 1, partiu Bora Ó, alguém já começou a ser roubando Que roubando o que mano, vai se ferrar Ó, quem tá me rodando, meu filho? Não, só não, um pouco, Karen Os otakus não se mexem É, Aris também É que não é o rei do gol ali É, ué Esse é o tal do Mula É, o tal do gênio Ah, o cara me mandou lá na casa do caralho mano, tô arrombado Ah não, não explodiu o Vitinho, velho, que lixo Os moleque é lixo Não, não explodem não, não explodem não Não, não, não Dá ordem aqui Não, não explodiu, velho, que lixo Vamos lá galera, aqui tá o nosso espiral Vambora, vambora Ah não, ah não Vitinho, porra Não, caraca Vitinho, caraca também Porra Vitinho fica batendo nos outros, mano, não Não, pera, pera, pera Não, pera Ai mozzi Ai mozzi Burro Burro, dá zero pra ele, seu lixo Ah Peguei, tô em primeiro Ah, tô em frost Marcelo é a Marcela Oh yeah Ah mano, filho da puta O Marcelo me estorou mano Ah sim, acelerou Marcelo explorou Oh yeah Senta, gostou Papunga Aqui Pega Oh yeah, peguei Oh yeah Surprime Ah geral passou 27 em 7 Ae, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Ate boa Deixa eu te passar que eu tava em Guaravita Deixa eu te passar que eu tava em Guaravita Agora eu tô pegando fogo Pegando fogo, bicho Pegando fogo, bicho Ah, que que tu quer Para aí, chocó Deixa eu te passar que eu te fazer Guaravita Ah tá, não, não, não hoje Não hoje Mas não hoje Tamo em segundo aqui Ae, errou Troxa Passei aqui Tem uma mina minha Cuidado No flow Eita Tô largando a mina aqui igual você Sei sei lá hein Tu 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 Quem será, merdinha Quem será, quem será O Marcelo tá em último mano Que isso Ah não, mano Roda os dentes não mano Olha que lixo mano Que vergonha Vacilão da porra Para de rodar Arrombado Roda não mano Tô fazendo boca a mina Ai que filho da puta mano O cara me estourou em cima dos sete plantes Até o Marcelo não passou Mas é claro Já fazemos aqui no grau galera Mano Vai, vai, vai de bico Vai de bico Oh yeah Planeia aqui em cima De novo Pra não precisar daquela volta Tão um segundão aqui galera Vambora Caralho Pode ficar do mundo é ardor Não Sai, 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 sai Olha lá mano Ah vitinho Ah bati velho Eu quero pra dar um checkpoint 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 Vambora Vamo lá galera Vamo lá Vamo lá Tão um segundão aqui Oh yeah John Benson Tinha que ser o Vitinho mano Tinha que ser o Vitinho velho Que que foi? Que que foi? Ahn Tá olhando porque quer me dar Vambora galera Vamo lá Bagulho Bagulho tá meio doido aqui mano Corridinha GTA Botei quatro voltas Que a corridinha é pequena Ah não acredito que eu não peguei mano É tinha que ser o chocolate né Pra acontecer esse bagulho doido Eu vou fazer os erais aqui Vamo lá Vamo lá Aê Vitinho bombardeou Marcelo Vambora galera Vambora Vambora Oi beleza Tranquilo Vambora Tchau seu lixo Valeu pelo barco Valeu Seu lixo O chocolate que ele ia me explodir Se fudeu Vamo lá Mas não é que eu explodi Passei Não não explodi não Eu te matei Ah meu chocolate Sai daí Vamos É É Não sei Carrega Só quero matar vagabundo Toma de tudo Ah Ai não explodi Véi Tô na terceira volta Vamo lá galera Vamo lá Tamo em segundão aqui O bagulho fica bem manso Mano Vamo lá galera Não restaure o veículo Vamo lá Vambora galera Quarta volta Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bagulho ficar doido Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Galera tem que passar esse cara aqui galera Chocolate que tá aí Tá zoando aí mano Mata esse cara que tá na minha frente por favor O nome dele é Joker Bionic Tá? Faz esse favorzinho pra mim e o Guaravita por favor Mata esse cara aí mano Mata esse cara Mata esse cara Mata esse cara aí Vambora galera, tamo esse gudão aqui No fluxo Tá, pode deixar, vou travar ele Trava ele, trava ele, ele aí Valeu Marcelo, brigadão Não, não, chocolate, não faz isso não Deixa eu passar, deixa eu passar, valeu chocolate Obrigado Valeu Ih, traveu o maluco A porta abriu Parcei Guardou Eu vou tomar um MC maroto Viu? Ah mano, foda-se Que isso velho É normal, quem que não tá tomando isso né É muito palavrão Com uma pessoa só mano Innecessário Vambora galera, o Diogo tá atrás de mim Vambora galera, vamos ganhar primeiro 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 Porra, pego no pego Conseguimos então Na primeira colocation, corridinha GTA mano, o bagulho fica Doido, meu filho Então se você gostou do vídeo desse O like é maroto Cinta por aqui embaixo É isso aí, ó Ficando por aqui Abração, até a próxima Falou Tchau 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 Tchau